Bom pessoal, esse vídeo para quem está querendo saber como transferir dinheiro do AME Digital, do aplicativo AME Digital para o Paypal, eu vou mostrar aqui para vocês. A gente vai fazer essa transferência através do Pix, tá? Então, se você não tem uma chave Pix ainda cadastrada lá na sua conta do Paypal, eu vou mostrar aqui como fazer. Então, eu vou sair aqui da conta do AME Digital, do aplicativo, e vou entrar na conta do Paypal para mostrar para vocês. Pronto, estou aqui na conta do Paypal. O que a gente vai fazer? A gente vai cadastrar uma chave Pix aqui. Caso você já tenha uma chave Pix cadastrada no Paypal, você pode adiantar o vídeo e ir direto para a parte de transferência, tá? Se você não tem, continua comigo e vamos cadastrar uma chave para a gente conseguir enviar o dinheiro de lá do aplicativo AME aqui para o Paypal. Você vai começar clicando em fazer um Pix, clica, você vai ser redirecionado para essa página, nessa página você vai descer e vai clicar aqui na opção Minhas Chaves. Clica, clicando, eu já tenho até uma chave cadastrada aqui, mas eu estou considerando que você ainda não tem a sua. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai gerar uma chave aleatória. Por quê? Porque aí não tem risco de você, por exemplo, ter seu número de telefone ou CPF cadastrado ou até e-mail cadastrado em outro banco e não conseguir, tá? A chave aleatória, o sistema gera para você, é sempre uma chave nova e você consegue fazer o envio tranquilamente. Então, a gente vai clicar aqui na opção Gerar, é bem rápido. Clica em Gerar. Agora você clica aqui em Aceitar e Continuar. E pronto, pessoal, chave gerada com sucesso, a chave está aqui, você registrou a chave no PayPal. Agora a gente vai copiar a chave e vai voltar lá para o aplicativo para a gente enviar. Então, você clica abaixo da chave que você acabou de cadastrar, clica em Copiar a chave. Pronto, copiado para a área de transferência. Vamos lá agora para a conta do AMI Digital, para o aplicativo AMI Digital. Pronto, já voltei aqui, a gente já tem a chave copiada. Vamos fazer agora a transferência, tá? Então, clica aqui na opção Pix, você vai ser redirecionado para essa página. Nessa página aqui, você vai clicar nessa opção, Pagar com chave Pix, clica. E como a gente copiou uma chave aleatória, pessoal, a gente vai usar essa opção daqui, que é a chave aleatória. Aqui tem como enviar através do número de celular. Se você tiver aí outra chave, você clica na opção, tá? Número de celular, o CPF, CNPJ, o endereço de e-mail, enfim. Pode até também digitar agência e conta, mas o PayPal não tem agência e conta. Então, não tem como você usar essa opção aqui para o PayPal. Então, a gente vai clicar na opção chave aleatória. Aqui agora, a gente simplesmente vai pressionar com o dedo aqui nesse espaço. Pressiona com o dedo, deixa eu pressionar aqui. Pressiona e solta, e vai aparecer a palavra colar. Aí você clica em colar para colar a chave que você acabou de copiar, tá? Deixa eu tirar esses números daqui da frente, essas letras. Depois que você colou aqui, você clica nessa lupa para pesquisar, para buscar, na verdade, a pessoa que tem essa chave cadastrada. E observe que automaticamente o sistema vai procurar. Já encontrou aqui meu nome completo, CPF de forma parcial. E como a gente está transferindo do AME Digital para o PayPal, vocês já podem ver aqui que a chave é do PayPal, tá? Tem como você confirmar para quem você está enviando. Você clica aqui agora em seguir para valor. Digita o valor que você quer transferir. Eu vou clicar aqui e vou colocar só R$10,00. Pronto, colocou o valor. Aqui você pode colocar uma descrição de pagamento, mas é opcional. Por exemplo, se fosse pagamento de internet, ou empréstimo, enfim, você poderia escrever. Mas é só para você se organizar, não precisa. Clica agora em ir para pagamento. Aqui agora você vai ver todas as informações. A pessoa vai receber na hora, o pagador, tudo direitinho. Clica aqui agora em concluir pagamento PIX. Processando requisição. E pronto, pessoal, pagamento realizado com sucesso. Aqui está o comprovante do PIX. Aqui você pode clicar aqui para compartilhar, enviar para a pessoa que você fez o envio, tudo direitinho. Eu vou entrar agora na conta do PayPal para mostrar para vocês que o dinheiro caiu e caiu de forma instantânea, tá? Pronto, estou aqui na conta do PayPal. O saldo já foi atualizado de forma instantânea. Eu vou descer um pouquinho aqui. Vou clicar aqui na opção de recursos recebidos via PIX. Observem aqui o valor de R$10,00. Eu vou clicar para mostrar para vocês que eu recebi aqui os recursos recebidos via PIX. O valor de R$10,00 e da instituição que foi AME Digital do Brasil, tá? Então, é isso, pessoal. Espero ter ajudado. Quem queria saber como transferir dinheiro do AME Digital para o PayPal, se ajudei, não se esquece. Me ajuda também. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal.